Pessoal, vamos falar sobre a propaganda do Bradesco, que foi cancelada, hein? Olha só que coisa, uma espécie de sleeping giant da direita. Vamos entender isso daí? Essa notícia foi sugerida por Ulisses, Babu, Miura, Izashiro, Izana, Peter, o Zadblock e vive de AdSense, Mac Bolland, o executor do Ancapistão e Felipe Xu. Obrigado aí quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? Como eu falei pra vocês, cada vez mais todo mundo, tanto da direita quanto da esquerda, vai usar mecanismos libertários pra fazer avançar os seus propósitos. No final das contas é isso. A ideia de usar qualquer serviço estatal hoje em dia é inviável e você tem alternativas extremamente válidas na informação descentralizada e distribuída, né? Pois bem, vamos explicar esse caso desde o início pra vocês entenderem o que houve. O Bradesco, dentro dos esforços pra se mostrar, pra chamar atenção pro pessoal verdinho aí, o pessoal que acha que SG é coisa boa, que pegada de carbono é uma coisa importante, eles lançaram no próprio aplicativo do Bradesco uma forma de você calcular a sua pegada de carbono e coisa e tal, pra você diminuir o seu impacto no mundo, como se realmente alguma pessoa estivesse preocupada com isso, né? Nem as pessoas em geral, nem a elite socialista brasileira ou a elite socialista mundial estão preocupadas com isso, né? Eles querem que a elite socialista mundial quer que os outros se preocupem. Eles mesmo continuam indo de jatinho pra cima e pra baixo, não estão nem aí, né? Mas eles querem que os outros se preocupem. Então, é pra você facilmente poder calcular quanto você gasta de carbono e você fazer aí a sua parte enquanto a China constrói mais não sei quantas termoelétricas a carvão e joga carvão na atmosfera doidado, né? Mas beleza, se você quer fazer isso, eu dou um novo apoio. Eu acho que não tem nada errado o banco botar lá uma calculadora de carbono, afinal, né? Quem quiser obedece. A minha visão libertária é essa. Eu acho que as pessoas devem ter o direito de fazer o que elas quiserem. Independente de eu achar aquilo certo ou errado. Elas têm a opinião delas. Vão lá fazer pelos motivos que elas acharem melhor. Então, perfeitamente válido até aí, né? O problema foi que pra anunciar esse aplicativo que você calculava o seu crédito de carbono e coisa e tal, coisa totalmente esquerdista, mas como eu falei, totalmente voluntária, o Bradesco fez uma propaganda que incluía três meninas aí que são especialistas nesse negócio, né? São porta-vozes do globalismo mundial que quer fazer você diminuir o seu carbono enquanto eles cagam totalmente pra isso, né? Mas, enfim, elas foram lá dar dicas do que você poderia fazer pra diminuir a sua pegada de carbono no mundo. Na verdade, isso daí é uma coisa... Aliás, até mencionar isso, eu acho essa ideia do aplicativo menos ruim, tá? Porque a ideia mais ruim, eu falei sobre ela algum tempo atrás aqui, é cartão de crédito com cálculo de carbono, né? Vocês lembram disso, né? Um cartão de crédito que você pode tirar e você vai gastando e quando você... Mas o que ele conta não é o dinheiro, não é quanto você gastou em dinheiro. É no que você gastou. E se você gastou em coisas que geram muito carbono, tipo abastecer o seu carro, ele já faz a conta da sua pegada de carbono. Então, no final das contas, se você chegar a um determinado nível de pegada de carbono, ele tranca o seu cartão. Olha que coisa, né? Mas, enfim, fizeram o aplicativo e botaram a notícia com as meninas lá falando o que você poderia fazer pra diminuir a sua pegada de carbono atual, né? E a primeira coisa foi reduzir o consumo de carne. Não foi assim. Uma das coisas que eles sugeriram, não. A primeira coisa, não, você deve comer menos carne. Não compre carne. Tenha um dia sem carne, a segunda sem carne, não sei o que lá. Foi a lorota que eles comentaram aqui, né? E, bom, e falaram outras coisas também? Enfim, não interessa aqui, né? Daí o... O Bradesco botou esse anúncio e teve um impacto muito ruim entre os pecuaristas. Porque, primeiro, que os pecuaristas discordam da opinião da elite globalista e de que boi gera gás carbônico em excesso, gera gases do efeito estufa, né? A teoria de que o boi, como ele é um ruminante, ele arrota e às vezes peida e com isso aumenta a quantidade de gás carbônico ou gás de efeito estufa, sei lá. Mas isso daí tem gente que contesta esse troço. Os pecuaristas não concordam com essa forma de medição. Então, basicamente, no final das contas, a quantidade é muito exagerada, não tem lógica nenhuma. E, no entanto, isso está servindo para justificar um monte de coisa, né? A elite globalista já decidiu que não pode comer carne, já tem toda parada aí de comer bife artificial, bife de soja, que é uma merda completa, né? Então, o que aconteceu? Aconteceu, nesse caso, uma ação efetiva de Sleeping Giants da direita. O pessoal cancelou o Bradesco, forçou o Bradesco, tirou a propaganda do ar, tirou a propaganda do ar, fez uma carta pedindo desculpas e coisa e tal. E entidades do agro repudiam a publicidade do Bradesco e exigem retratação e coisa e tal. E teve uma repercussão grande mesmo, o pessoal do Bradesco tirou o negócio. Isso aqui é um caso clássico de ameaça de boicote social, né? É aquilo que a esquerda faz lá no Sleeping Giants, né? Quando eles têm alguém de quem eles não gostam, eles vão nas empresas e ameaçam. Olha, a gente vai fazer, vai falar merda de vocês. E eu já expliquei como é que funciona esse negócio nas empresas, essa pressão nas empresas. O pessoal acha que é, ah, o departamento de marketing da empresa fica preocupado, aí convence todo mundo. Na verdade, não é nada disso. Tipicamente, são pessoas ricas que são investidores da empresa, que são de esquerda, que fazem a pressão de fato, né? O Sleeping Giants faz esse negócio e aí dá um jeito de um dos investidores, lá no pessoal que bota dinheiro na empresa de verdade, que tem participação na empresa, ele faz pressão nesse sentido também e com isso a empresa acaba aderindo ao boicote. No final das contas, é econômico isso. Esse negócio não é uma solução. Não é porque, ah, não, apela a ideologia e não sei o que lá. Não. É porque apela ao lado financeiro mesmo. E o Bradesco seguiu a mesma coisa para o outro lado, né? Como os bancos digitais estão ganhando muito espaço entre a juventude, entre o pessoal mais progressista, esses bancos mais tradicionais, inclusive o Bradesco, mas todos eles, Bradesco, Itaú, Santander, eles estão ficando quase que exclusivos do pessoal mais velho, do pessoal que está acostumado a fazer as coisas do mesmo jeito e coisa e tal, e tem muito pecuarista que usa esses bancos. O Bradesco, se não me engano, é a maior rede privada no Brasil, então tem muita capilaridade em cidades do interior, então tem muita gente que é cliente do banco por conta disso, né? E muitos ameaçaram tirar a conta de lá, encerrar a conta, tirar investimento e coisa e tal. E aí é neste momento, é isso que faz a coisa ser efetiva. O pessoal tem essa impressão de que esses boicotes sociais é feito por ideologia, não é, é feito por pressão de dinheiro. Lembra do caso do Maurício Souza lá da Fiat? Os caras da Fiat aqui do Brasil falaram que a ordem para brigar a favor disso veio da Europa, veio da Fiat da Europa. Foi acionista da Fiat da Europa que mandou a ordem para acatar e boicotar o cara e obrigar a expulsar ele da coisa. O pessoal tem essa impressão de que, ah não, a esquerda é o pessoal lá, jovenzinho no rolé ali, reclamando e coisa e tal. O jovenzinho reclamando é só idiota útil. A grande esquerda é a elite aristocrática mundial. É o pessoal que tem muito dinheiro, que quer controlar o mundo, que acha ótimo controlar você, te prometendo mais igualdade, não sei o que lá, mas tudo controlado por eles, eles que vão dando lá sua bolsa família para você. Na verdade, quem controla é eles a coisa. Agora, a gente viu aqui um exemplo do outro lado. E é o que eu falo para vocês. Importa esse tipo de coisa? Não, não importa. Nem de um lado, nem do outro. Porque no final das contas, as empresas, se elas cederem um pouquinho, em alguns casos específicos, elas até conseguem se safar com isso. Ela pode aceitar esse tipo de coisa do Sleeping Giants, ou do pessoal pecuarista, pode aceitar esse negócio, tirar o negócio, uma coisa ou outra. Mas o fato é, se elas fizerem demais nesse sentido, tanto o pessoal do Sleeping Giants quanto o pessoal da direita, isso se torna antieconômico para as empresas. Boicote social, esse tipo de coisa, é para ser usado em situações apenas extremas. Em casos em que realmente há uma coisa terrível ali, é uma forma de justiça libertária. Se você usa isso para coisas banais, a tendência é você esgotar o modelo economicamente muito rapidamente. E, de fato, você vê que não está ficando sem reação. O pessoal da esquerda já está falando aqui, o Bradesco é o segundo maior financiador de empresas envolvidas em desmatamento no mundo. Ou seja, eles estão começando a querer agora pegar os investidores internacionais, a turma rica da esquerda, para eles pressionarem o Bradesco de novo. Ou seja, o Bradesco se arrumou uma enrascada nessa propaganda aí. É o que eu falo, vai ser a posição das empresas a partir daqui. Ou elas vão ter que fazer propagandas absurdamente neutras, né? Tipo, faça isso aqui, pronto. Nada de apelar para esse negócio de progressivismo, nem de conservadorismo, né? Porque você tem coisa do outro lado, né? Você tem a Havan também, que usa o marketing do conservadorismo e coisa e tal. E funciona bem, né? Tem gente que compra no Havan por conta disso. Ou você vai ter empresa focada na ideologia, ou seja, a empresa vai atender só pessoas daquela ideologia, e daí vai ser, vai adotar a ideologia mesmo, vai partir a fundo com isso, ou você vai ter empresas absurdamente neutras que vão focar no seu negócio e nada além disso, né? É realmente uma coisa complicada para as empresas, a propaganda nesse universo, nesse novo mundo aí que nós estamos, né? E é o que eu falo, no final das contas as soluções são libertárias. Não tem solução estatal para isso, não tem como, não tem lei que resolva isso. É o mundo que a gente está caminhando. É o que eu falo, nós estamos indo para o anarcocapitalismo. Estamos caminhando a passos firmes. Cada vez mais, não tem nada que ninguém possa fazer. Mas é importante a gente entender como é que funciona o libertarianismo, porque justamente você sabendo como isso funciona, você vai estar mais preparado para a inevitabilidade do que vai acontecer aí em mais algumas décadas. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.